Hoje nós estamos lá que concursos.com.br para iniciar a aula sobre ato administrativo, exatamente. A aula de hoje trata de um tema extremamente importante em provas de concurso público. Ato administrativo é o queridinho dos examinadores em provas de concurso público quando tem direito administrativo. Sempre cai. Além de sempre cair, o ato administrativo traz informações muito detalhadas sobre uma série de pontos dessa teoria tão fundamental e tão importante para o direito administrativo. É por isso que a aula de atos administrativos está dividida em partes. A gente vai trabalhar com pedaços de aula, porque ela vai ficar grande, ela vai ficar bem extensa. E aí você vai poder utilizar parte por parte. Estuda, analisa, memoriza, passa para a próxima e assim vai. Deu tempo? Revisa todo o material. Porque esse ponto da aula, esse ponto do nosso curso, atos administrativos, é essencial para qualquer concurso público que caia direito administrativo. Por isso que a aula de hoje está só a parte geral, a teoria geral, uma introdução geral sobre atos administrativos, é a parte 1. Na parte 2 a gente vai ver mais um pouquinho, na parte 3, e assim vai sempre aprofundando a matéria, detalhando. Apesar de que a aula de hoje já tem bastante detalhe, vai ser bem bacana. Então vamos lá, meu amigão, minha amigona do lacconcursos.com.br. Vamos para a introdução de atos administrativos. É a introdução à teoria do ato administrativo. Por que uma teoria do ato administrativo? A gente fala teoria porque ato administrativo, especificamente ato administrativo, eu não tenho previsão legal da sua existência. Eu tenho, sim, uma lei que trata de ação popular, e essa lei me estabelece que o ato administrativo possui alguns elementos. Ponto final. É diferente do ato jurídico, lá no direito civil, que eu tenho no Código Civil a configuração expressa de um ato jurídico. O ato administrativo não tem. Então a gente vai verificar ainda que a teoria do ato administrativo, além de ser uma teoria estrangeira adotada no Brasil, ela tem origem no direito civil alemão e italiano. É, exatamente, no direito civil alemão e italiano. Lá na Europa, o trabalho do direito administrativo é muito mais avançado, ele é muito mais avançado do que aqui no Brasil. O berço do direito administrativo é europeu, especificamente francês. Mas o ato administrativo, que é um ponto fundamental dessa nossa aula, desse nosso curso, ele tem sua grande base no direito civil alemão e italiano. Eu não vou aqui ficar discutindo o direito civil alemão e italiano com vocês, porque eu não falo italiano e muito menos alemão, né? E o direito civil brasileiro já é o bastante para fundamentar a estrutura, existências, elementos, efeitos do ato administrativo. O direito privado serve como base para esse ato administrativo aqui. Então, a gente vai verificar na aula de hoje que o ato administrativo tem duas grandes bases. Uma é do regime jurídico de direito público. A gente tem a Constituição, leis que regulamentam a atividade da administração pública. E, de outro lado, não menos importante, o direito civil, do direito privado. Porque há uma estrutura, uma base ali, importantíssima para definição, para trabalho, para tratamento de atos administrativos. Como a gente viu, é ponto fundamental na aula de direito administrativo, no curso de direito administrativo. Enfim, essa matéria, direito administrativo, tem no ato administrativo como um dos pontos mais importantes da matéria. É por isso que essa aula foi preparada com muito carinho, com detalhamento, para a gente aprofundar determinadas questões, que, às vezes, podem ir além daquilo que o examinador vai te perguntar em prova. Essa é uma aula aqui voltada para todos os cargos públicos que exigem um ato administrativo. Aí, a gente vai ver, ela tem níveis de informações. Um nível mais básico, um nível intermediário e um nível bem aprofundado. Já nessa aula da parte 1, a gente percebe isso. Olha só, o primeiro ponto que eu peço para que você destaque no seu material, e destaque aí nas suas anotações, é o seguinte. É isso aqui. A gente tem que fazer algumas distinções, porque essas distinções costumeiramente caem em prova e são aquelas questões mais simples, mais básicas. Ato administrativo, ele é diferente de fatos da administração, que é diferente de atos da administração. Isso aqui já deu muito pano para manga, para concurseiro bom, para concurseiro preparado, para concurseiro que vacilou. Nisso aqui, fatos da administração. A gente vai verificar que fatos da administração são completamente diferentes de atos administrativos. E os atos da administração ainda mais. Na aula de hoje, a gente vai ver cada um desses pontos, começando pelos fatos da administração. Fatos da administração. É um ponto, é uma matéria, é um item, um tanto abstrato. Mas a gente conseguiu colocar nos slides informações concretas para você visualizar o que é um fato da administração. Vem, diga comigo. Olha só. Evento dinâmico da administração, mas também pode ser uma omissão ou silêncio. Basicamente, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. Quando a gente fala em fato da administração, quando a gente fala em fato da administração, eu já sei, a gente já verificou que isso aqui, fato da administração, ele é diferente de ato administrativo. Beleza? Isso aqui já está claro, né? Por que é diferente? Vamos verificar agora. O fato da administração, ele pode aparecer na nossa vida de duas maneiras. Por ação ou por omissão. Ação ou omissão. O fato da administração, ele é um evento. Ou acontecimento. É um evento ou um acontecimento que atinge diretamente a administração pública e os administrados. É um fato que envolve a administração pública. E ele pode ser decorrente de uma ação da própria administração, como de uma omissão da própria administração. A omissão, ela é um pouco mais preocupante. Por que a omissão é um pouco mais preocupante? Por uma razão muito simples. Quando a gente fala em omissão, a gente está pensando em ato. Ato omissivo. Mas, em determinadas circunstâncias, a falta de ação da administração, caracteriza um fato administrativo. Um fato da administração. A falta de ação da administração. Uma omissão da administração, por exemplo, não fazer. Não fazer. O que deveria ser feito. A administração tem a obrigação de fazer e não faz. E por essa razão, eu tenho um fato administrativo decorrente de omissão. A administração deveria, por exemplo, no domingo do dia 19 de outubro, proceder vacinação contra a coqueluche. Mas não faz absolutamente nada. Não tem nem vacina no posto de saúde. Foi uma omissão. Mas ela tinha a obrigação de fazer. Isso é um fato da administração. Um evento que criou inúmeras consequências decorrentes da não vacinação. Ela deveria fazer e não fez. E um fato da administração. Uma ação ou várias ações da administração que caracterizam. Vejam só. Quando eu falo a administração deveria colocar à disposição vacinas e não colocou da coqueluche. Você, meu amigão, minha amigona do lá que pode estar pensando assim, pô, mas isso é um ato. Ela não fez. Mas quando eu falo em fato da administração, eu não analiso o ato isoladamente. Eu analiso o contexto. O que aconteceu? Aconteceu. Ah, o fato é o seguinte. Não havia, não havia vacina para coqueluche no dia 19 de outubro de 2014. Não havia vacina para coqueluche. Esse é o fato. Isso é um fato. É um contexto. E esse fato omissivo de não existir vacina, ele decorre de uma omissão da administração de certos atos omitivos. Por exemplo, não entregou, não comprou, não licitou, não se programou, não fez previsão orçamentária, não deslocou o pessoal para fazer atividade, não preparou campanha publicitária, não preparou o posto de saúde ou o postinho. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. E aí, gostou dessa aula do professor? Professor top de linha aqui do LAC Concursos. Meus amigos, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 83 videoaulas que o LAC selecionou exclusivamente para o concurso do Instituto Federal Catarinense 2016? Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br. O nosso curso custa apenas 10 mensalidades de 15 reais. E eu tenho certeza, se você cumprir o nosso personal coach, você vai ficar muito competitivo. Está certo, meus amigos? Então, um forte abraço. Espero você aqui no LAC Concursos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.